A pressão criou uma torre de uma água barrenta com mais de 10 metros de altura. O que é a força da água? A tubulação de mais de 2 metros de diâmetro também estourou no cruzamento da 5ª Avenida com a Independência. O vazamento inundou várias ruas da Vila Nova e Nova Vila, perto da pecuária. Água e lama invadiram esta loja de colchões. Era muita coisa? Bastante. Você pode perceber que estava tudo sujo, né? O danificou bastante as mercadorias e eu fico triste porque tem uma empresa grande igual a Saniago, já pela terceira vez, em meses, seis meses, rompe no mesmo local e não vem ninguém para pelo menos ajudar, né? Com o caminhão pipa, para pelo menos limpar essa sujeira. Segundo o engenheiro da Saniago, com quem eu conversei, o problema foi causado por uma queda de energia. Sem eletricidade, a água que vem do João Leite em direção à cidade deixou de ser bombeada e voltou com muita força, estourando a tubulação, que é muito velha. Tem mais de 60 anos. Ferrugem e até mato crescendo entregam a idade da adutora. Segundo os vizinhos, o cano gigante já estourou três vezes nos últimos seis meses. E toda vez gera muita confusão, inclusive no trânsito, congestionado em todas as ruas da região.